Vou começar o ensaio ao vivo, você tem que ir embora. Essa grota tá me dando perdido, agora era só o que me faltava. A carina tá muito estranha, tem que falar com ela. E aí, cara? Vamos voltar pro palco? O ensaio é aberto até agora. Quem te deu perdido aí? Marina. Falei que queria todo mundo presente. Mas tá, depois você pensa nisso, rapaz. Vambora. Vambora, rapaz. Lindo. Boa andar, boa andar. Bom, gente, agora vai, hein? Ó, seguinte, a gente vai transmitir aqui essa pequena apresentação pela internet. Ou seja, é a quadribanda do Múltipla Escolha para o Mundo! E atenção, o nome é quadribanda, mas agora nós temos cinco pessoas. É, nós temos aqui a nossa backing vocal afônica. Wônica e Yasmin Fontes. Linda! Que maravilha é essa que você tomou agora, hein, Mimim? Deixa. Deixa o palhacinho Plínio fazer a gracinha dele, que ele já vai se ver comigo. Agora é com a gente, galera. Solta o som, quadribanda! Vamos! Desce. Eu quero te cobrir de flor, simplesmente ser o seu amor. Te dar pedaços do céu e ser mais doce do se feito mel. Ué, hoje a quadribanda tem novidade, hein? É, novidade, tem a presepada, né? Não tá vendo mais uma pra coleção aí da Yasmin? É, mas que presepada. Olha só a voz da menina, ela canta muito, meu filho. Legal, Yasmin! Show de bola! Susana, eu preciso conversar com você, uma coisa muito séria. Eu prometi que ia ver a apresentação dos meninos. Depois. Eu preciso falar uma coisa pra você que tá me sufocando. Fala, Oswald, você tá me deixando nervosa. O pai da Letícia, você ainda tava procurando por ele. Ah, mas eu já tô desanimada, já vi que não vai dar certo. Por quê? Você tá sabendo de alguma coisa? Tô. Fala. Eu tenho motivos concretos pra acreditar que o verdadeiro pai da Letícia sou eu. Eu só não te interrompi porque tava gravando. Por que que você pegou o microfone de mim? É simples, porque eu canto melhor do que você. Ah, você tá viruta, né? Vem cá, que avocalação é essa, hein? Que palhaçada é essa? Agora que você chegou, meu filho, a palhaçada tá completa. Que isso? Você tá doida? Você vai começar a armar barraco na frente de todo mundo. Agora ele falou tudo, o show tem que continuar, né? Ai, meu Deus do céu, é por isso que eu gosto dessa banda. É cada dia uma presepada diferente. Mas não é assim não, burro. Não tem como continuar como se nada tivesse acontecido. Ela passou por cima da nossa banda. Eu passei por cima da banda porque eu posso, porque eu sou uma popstar. Quer ouvir? Quer ouvir? A voz do povo é a voz de Deus. Galera! E aí, me conta aqui uma coisa fubazada do meu coração. Vocês gostaram? Tá vendo? Não tem jeito. A estrela maior é a que brilha mais, é a da natureza. A que brilha mais, então, você vai brilhar lá na esquina. Porque aqui não vai ter estrelismo, não. Tá fora da banda. Luciano, você tá entendendo tudo errado. Você acha que eu tô preocupada? Eu tô preocupada com você, eu tô preocupada com a gente. Você tá preocupada, Maria? Você tá preocupada porque eu tô próximo da Vicky. E porque ela tá me dando força. E porque eu e ela... Luciano, por favor. A gente pode estar pegando um caminho muito errado. E agora é hora de escolher. Esse é o momento. Depois pode ser tarde demais. Caminho errado? Você é tarde demais? Do que você tá falando, Maria? Do que eu tô falando? Eu tô falando que eu te amo, Luciano. Que eu não aguento mais viver longe de você. Para. Para, Maria. Eu acho melhor a gente. Luciano, agora é hora de voltar pra canoa quebrada. Vamos embora. Ainda dá tempo. Vamos largar tudo isso aqui. A gente tá vivendo uma coisa muito errada. Aqui não é o nosso lugar, meu amor. Vamos viver junto. A gente se ama. Quando... 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 Quando...